Música Minha presença tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro, desse sangue, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desbrumada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro o queixo Oh Rita, volta desbrumada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro o queixo Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro, desse sangue, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desbrumada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro o queixo Oh Rita, volta desbrumada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu perdoa a facada Volta Rita que eu perdoa a facada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, eu perdoa a facada